Então, é impressionante como nós fomos educados exatamente com tanto preconceito em relação ao dinheiro. Então, a pessoa que é rica sofre, porque quem não tem dinheiro fala mal de quem é rico. Então, é uma coisa séria. Então, nós temos uma cultura ainda de muita pobreza espiritual. Então, esse trabalho que vou iniciar em outubro sobre a escola da riqueza, um caminho espiritual para ficar rico, é exatamente para mostrar que, primeiro, nós precisamos almejar a felicidade. Então, a primeira coisa, que é uma coisa também do ponto de vista da comunidade quântica, é exatamente isso, criar as condições para que a gente seja pessoas mais felizes, porque nós fomos educados para serem felizes. A impressão que eu tenho é que nós fomos educados para não dar certo. A mulher é educada de um jeito, o homem é educado de outro. É uma confusão. No Congresso de Sexualidade, que eu fiz em relacionamento, ficou muito claro isso. A formação de homem e mulher é muito complicada. É tanto tabu e preconceito em relação à sexualidade, em relação a relacionamento, a própria visão patriarcal, autoritária. Nós fomos educados, homens, para não chorar, para não sentir. Então, isso é um inferno. Imagina você ser educado para não chorar. Uma das coisas mais belas e mais curativas do mundo é você expressar seus sentimentos. Então, nós, homens, fomos educados para não chorar, porque chorar é coisa de mulherzinha. E tem essa coisa pejorativa do feminino. Então, é uma coisa impressionante. Por isso que um dos temas da comunidade, o primeiro tema, eu sugeri, o pessoal acolheu, é o sagrado feminino e o sagrado masculino, que nós, homens e mulheres, precisamos nos curar. Nós temos 50% de genes femininos e 50% de genes masculinos. Então, nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. Toda vez que você está excluindo um pai, excluindo uma mãe, você está excluindo uma parte sua. metade, metade. Então, daí os conflitos, daí os grandes conflitos que existem entre pais, entre filhos, quando os filhos começam, quando os pais começam a falar mal um dos outros para os filhos, eles estão criando um campo minado para a vida deles, estão destruindo a vida deles e dos próprios filhos.